O que? Uhul! Fala aí pessoal, beleza? Michael aqui, começando mais um vídeo de GTA cinco animatronics pra vocês. Opa! Baby Freddy level um. Opa, temos alguma confusão aqui. Hum, calma, calma. Que que tá rolando aqui? Opa! 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 Foi! Calma. Ferrou, 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 cadê os caras? Não, 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 que isso? Caramba. Foi muito alto. Cadê? Estão aqui embaixo, estão aqui embaixo galera, peraí, peraí. Peguei, peguei. Já foi. Olha lá galera, tá subindo, tá faltando um ainda, calma, calma, não, 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 boa, escondeu. Cadê ele? Tá ali ó. Cadê você irmão? Não vai subir não, cara, não vai subir não. Acabou? Vem. Valeu comédia. Acabou. Boa. Feliz. Ó apareceu outro ali. Ué, o que é aquilo ali? Desce aí, desce aí. O que que é isso aqui? Opa, upgrade? Vamos lá, vamos lá. Ganhamos o poder do Hulk. Calma. Eita. Ó, tem mais coisa aqui. E aí, irmão? Sai. Pega ele, pega ele, pega ele. Boa. Nossa. Uh, acabou. Subimos um pouco de level, hein? Peraí. Vamos ver se tem mais. Uou. Chegamos. Cadê eles? Na outra rua. E aí, irmão? E aí? Calma, calma, sem briga, sem briga. Ó, eu falei sem briga. Não, 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 não. Toma. Cadê? Moça. Não, não, não. Maluco. Olha onde eu mandei o cara. Nossa senhora, agora eu fiquei forte, hein? Cara, o pulo tá muito alto. Caramba. Cara, será que apareceu? Ó, já apareceu. Oh, apareceu aqui o upgrade. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Para aí, Fredão. Em cima, Fredão, em cima, bem em cima, bem em cima. Isso, Fredão, isso, isso. Foi! Olha só, virei o mountain. Calma, mountain Fred, agora tá voando, moleque. Olha só, tem mais coisa aqui. Olha eles ali. Meu Deus, qual é o poder dele? Só voa. O que? Nossa! Então vai, então vai, então vai. Então toma. Uau! Que sensacional, moleque! Toma! Que isso? Que isso? Que loucura, sai daí! Caramba! Cadê os outros? Vamos! O que é isso? Toma! Toma! Rapaz! O que é que é isso? Eu não entendi nada agora. Rapaz! Esplodiu tudo, moleque! Só tá faltando um ali agora, ó. Cadê ele? Passei. Acabou. Nossa senhora, galera, olha isso, chegamos no nível máximo com o Super Mountain Fred aqui no GTA cinco, olha só, cara, que irado, ó, o bicho tá voando, não leva dano de bala, ele para as balas todinha nele ali, olha isso, olha os poderes do cara. Galera, tá aí, então esse aqui é evoluindo animatronz aqui do mais fraco ao mais forte, espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, like, favorito, um abraço, tamo junto e falou. Galera, vamos ver quem deixou comentário no vídeo passado e foi ele, o Guilherme, deixa eu ver aqui quem deixou aqui, deixa eu ver, é o Ivanilda, Ivanilda. Faz o Bob Esponja X versus o Sony.exe, vamos ver se eu consigo fazer mais para frente. Um salve também para o Rio e o Gustavo, ó, vamos ler aqui porque acho que tem bastante comentário, tem quase 30 comentários, vamos ver se não tem muito repetido também, né galera. O MDK, beleza, o Miguel, o Lorde, Matheus Ibeiro, Enzinho Games, salve para vocês, molecada, tamo junto. Mais aqui o Pikachu, o Samu, o Samuel Lucas, Matheus já falei, Suelen, Peixoto, Ricardo, Angela Souza, beleza, salve aí. Ih, deixa eu ver, não tem nome do filho dela, mas também deve ser o filho dela que comentou. a Zelita, Zelita é isso mesmo? Zelita Praia, salve aí Zelita, deixa o nome do seu filho na próxima, beleza, o Guilherme já falei, Karina, salve Karina, Miguel Ângelo, tô sentindo foto aqui do Kevin Dubs, hein galera, acho que ele não apareceu, o FFK1, que eu esqueço o nome dele sempre, Dead Pum, salve aí Dead Pum, o Camila Germano, Matheus Alberto e do Toxie Foxy, deixou aquele comentário, um salve para vocês, tamo junto galerinha, um abraço e... Falou!